Música E continuando com os vídeos dos jogos desta disquete Portanto, o que é que nós temos ainda por ver aqui? Já vimos o Bombe Jack, já vimos o Boulder Dash 3 que é muito pior que o primeiro Falta ver o Europa, o Monkey, P4, Top Calculator e o VIL E portanto, vamos à Europa Temos um monitor a preto e branco ou cores E vamos ver o que é que sai daqui E pelos vistos é um jogo educacional Ou educativo, como vocês preferirem O Buzzer reconstruir a carta A viagem Destinar Qualquer coisa Em um ciclo perdo E agora? Já Não tem um mapa Portanto, isto é mostrar os países Obviamente não é o mapa do mundo Mas pronto Temos apenas aqui um mapa De um dos blocos Do planeta De um continente Portanto Isto em ver os nomes em francês Até fico tudo trocado Esc Não percebi Ah, ok Tinha clicado duas vezes as tiras no Esc E depois no Enter E agora diz Reconstruir a carta Ou seja, é reconstruir o mapa Temos 26 países Temos 26 países E... Temos que fazer cenas Que eu não percebo o que é Ui, pera Temos que escrever os nomes em francês Oh, será que ele aceita em inglês? Pois Ele só aceita francês Espagne Pois, exatamente Tínhamos que escrever os nomes em francês O que é super difícil E recebi 2 em 20 Portanto Isto é um jogo Didático Por assim se dizer É um jogo Tipo para nós aprendermos Os nomes dos países É aquele tipo de jogo Que Poderia de ser Usado nas escolas E provavelmente era Porque quando andei na escola Na altura Quando já estava Para ir no Sétimo Ou oitavo Também me lembro de Nas aulas de informática Termos certos E determinados jogos Assim Deste género Ah, onde se situa a França? Oh, meus amigos Não estou a perceber bem Como é que a gente faz o que? Ah, é a tecla copy Ok Ok Não se situa a Suíça Estás mesmo Mas para que eu saiba Nestes países todos Onde é que está a Suíça Oh, oitavo Falso Mas apareceu o verde Que engraçado Muito bem Não, não domino nada disto Tirando os países principais Ah, onde se situa Portugal? Ir ao outro lado Bom Esc, Esc, Enter E Space E voltou para aqui Portanto vamos agora A última opção A opção 4 Ah, ali a superfície de Espanha Na altura que fizeram este software Espanha tinha 37 milhões de habitantes 37.654.000 habitantes Obviamente já passou os 40 mil 40 milhões Tiviam ter metido ali os valores na vertical Mas olha, por acaso não tinha ideia que a Itália tinha mais habitantes que a Espanha Portanto 524 milhões para a França 37 milhões para a Espanha Ok, Alemanha Itália Ai, caralho, Itália tem-me boa Já Então se isto era o que tinha na altura Isto foi feito Pá, aí em 1984 85 Atualmente já deve ter passado os 60 milhões de certeza Bom É isto Foi o software que aqui diz que é a Europa E eu ainda tenho que ir pesquisar na internet A ver se tem um nome mais complexo ou maior Até à próxima